Música Beleza pessoal, então boa noite, o pessoal deve estar cansado, vamos fazer uma organização bem light na verdade, então meu nome é Fábio Akita, o pessoal me conhece mais no mundo Ruby, mundo agile eu ainda sou meio inserção, vamos tentar falar um pouco sobre os assuntos que o pessoal falou durante o evento todo e resumir rapidamente e só para explicar um pouco o que eu faço, sou desenvolvedor de software, faz um bom tempo e atuo em uma empresa chamada CodeMiner, que eu montei há dois anos atrás a CodeMiner, só para dar uma visão bem rápida, a gente já desenvolveu nesses últimos dois anos mais de 30 projetos, então por exemplo de todos os tipos, desde e-commerce por exemplo então a gente colocou também sistemas de e-learning, dois sistemas, um entrou agora essa semana no ar sistemas de ONGs também, sistemas comunitários e sistemas de empresas grandes, empresas pequenas de todos os tipos, de tamanhos, de empresas de tecnologia em geral, empresas do Brasil e empresas fora do Brasil também, então uma gama razoável de clientes que a gente atuou em dois anos de serviços, principalmente com tecnologias Ruby, Ruby on Rails e a ideia no evento de Mundo Ágil, a gente fala bastante sobre metodologias, sobre técnicas, práticas então você já deve ter ouvido falar bastante aqui sobre Lean, sobre Kanban vamos falar de Work in Progress, falar de filas eu vou evitar entrar na maioria desses assuntos, vou resumir elas de uma forma um pouco diferente antes de resumir isso, então uma coisa que eu estava pensando no caminho não gosto de falar analogia, mas só um contexto, por exemplo esses dias eu tinha trocado de celular, inclusive, o pessoal ficou enchendo meu saco porque eu usava iPhone, agora estou usando o Samsung eu troquei o Samsung só para poder usar basicamente 4G então beleza, eu fui na loja, comprei o meu Samsung ele falou, quanto tempo vai levar para entrar no ar esse 4G? eu perguntei para ele, ele falou, não, isso aí é rápido dá umas 12 horas, mas normalmente em duas está tudo funcionando passou duas horas, nada funcionou passou quatro horas, dali a pouco o 4G não funcionou, mas o 3G caiu aí passou 12 horas, nada funcionava mais nem conectava, nem 3G, nem 4G, nem absolutamente nada aí você fica assim, beleza, desgraça, vamos ligar para saber o que está acontecendo eu ligo lá, o cara, não, não tem nenhum problema, dá mais duas horas que volta aí passou um dia inteiro no final, continuou sem nenhuma conexão acontecendo 3G, nem 4G, meu celular novo, sem servir para basicamente nada então eu tinha um tijolo nas mãos que ficou pior do que eu estava antes resumindo a história, voltando depois de dois dias, duas visitas, oito horas por telefone, etc, etc aquele prazo que ele tinha me passado de duas horas, doze horas, já obviamente já tinha vencido há muito tempo mas finalmente alguém resolveu entender melhor que problema que estava acontecendo e falou assim, ah, putz, alguém que te atendeu em vez de colocar a opção 4G ele não só não colocou, como desticou a de 3G falei, putz, aí é foda também, vai dar errado eu posso esperar uma semana inteira que não vai funcionar aí eu falei, beleza, depois de beleza, assim pensa eu falando muito alto, mas muito alto mesmo gritando, esperneando, como muitos clientes que a gente já teve já deve ter visto esse tipo de situação e o problema aqui, qual que é? aí vem o contexto de por que eu contei essa história o problema não foi o prazo não foi a estimativa dele foi um erro de operação de um funcionário que estava desmotivado para fazer o que ele estava fazendo não deveria estar fazendo e fez errado e não fez errado uma vez eu resumi só dois checkboxes, na verdade é um pouco mais longo do que isso então enfim, ele fez errado mesmo completamente errado e quando as coisas dão errado e esse que é o grande problema a gente costuma dizer estimativas é o grande vilão da história sempre então a gente sempre fala problema é estimativa se tivesse estimado direito, não teria dado errado normalmente não é estimativa normalmente é a execução que é o problema então não é o problema de você chutar o número o número ao vento, ponto, horas, etc normalmente o que você costuma errar sempre o que eu costumo errar o que os outros costumam errar em qualquer serviço, a gente costuma errar é como você executa e o negócio de estimativas em geral ele é um ponto de referência porque é o mais óbvio de você lembrar é o mais óbvio de você culpar é o mais óbvio de você criticar então qualquer lugar que você vá você vai num restaurante você quer saber quanto deverá para ser atendido você vai pintar a sua casa você gostaria de saber quanto tempo você vai ter que pagar um hotel para ficar fora da sua casa porque vai sair do seu bolso se o cara falar que são dois dias demorar duas semanas vai ser um problema você vai consertar seu carro você quer saber quanto tempo você vai poder você vai viajar na semana que vem você pode ou não pode então todos esses aspectos qualquer aspecto de serviços tem uma estimativa no meio do caminho e no mundo de software não é diferente só que a gente gosta de dizer não, mas software é diferente porque software não é um carro software não é comida software não é nada disso e toda vez que alguém pensa em estimativa do ponto de vista de desenvolvimento a reação é sempre a mesma a gente reage sempre do mesmo jeito não é diferente disso e por que a gente fica com essa com essa reação sempre? porque a gente imagina o seguinte por que esse imbecil está me pedindo uma estimativa? compre uma bola de cristal que vai ser mais fácil eu não sou bola de cristal eu não sei dizer quanto tempo eu vou levar pode levar um ano pode levar um mês me paga que eu vou fazendo vou fazer do melhor jeito possível vou usar todas as técnicas vou fazer tudo bonitinho você vai ter alguma coisa que funciona no final só não me pergunte quanto tempo leva e o problema de não perguntar quanto tempo leva é que você precisa ter alguma noção e eu vou explicar por que vou dar um exemplo simples eu tenho agora 12 minutos eu tinha 18 no começo quem foi que estipulou que 18 minutos dá para falar tudo o que eu quero falar? não sei, alguém disse que dá para falar então eu vou fazer encaixar em 18 pode ser que leve 19 pode ser que acabe em 15 não tenho certeza ainda e depois eu vou dizer por que dá para acabar em 18 e vai acabar em 18 vamos tentar o grande problema são as expectativas não é a expectativa o problema é a continuidade dessas expectativas é o que você faz no durante não o que você faz no ponto zero é o que você faz no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 até o ponto final dela e o problema quando no meio do caminho começa a dar errado é o que você vai fazer quando começa a dar errado ou no final quando deu totalmente errado é o que você vai fazer quando deu totalmente errado agora o problema não é voltar a solução não é voltar no primeiro passo normalmente aquele que você participou mais ou menos ou que alguém fez por você que nem aqui em 18 minutos alguém estipulou eu aceito ou não aceito se você aceitou você aceitou mas alguém que estipulou por você então o problema é o processo de como você vai fazer para estimar a perda de tempo de especificar e assim por diante e a raiz de todos os problemas não é não saber estimar a raiz de todos os problemas é não saber decidir a maioria das pessoas tem um problema de tomar decisões ninguém gosta de tomar decisões ninguém se posiciona em termos de decisões e a decisão é sempre deferida ao último caso excelente então se você vai partir desse princípio só não diga para o cliente então eu não vou te dizer nada só me pague para fazer alguma coisa isso não vai funcionar isso não funciona com você quando o seu mecânico diz para você isso não funciona com você quando o seu pintor diz para você isso não funciona com você quando o seu costureiro diz para você enfim isso nunca funcionou com você não espere que isso funcione com os outros agora em um projeto como é que funciona esse negócio de projeto antes de chegar no assunto de expectativa de estimativa tem que passar alguns passos antes então eu estou voltando na verdade aos fundamentos do fundamento eu não estou nem falando de grandes técnicas não quero falar grandes nomes eu não vou rebuscar nada eu vou falar o óbvio que deveria ser óbvio e aí quando a gente fala que alguma coisa é óbvia normalmente porque ela não é tão óbvia então eu vou dizer agora o que eu digo que é óbvio tudo que você vai fazer tem um objetivo qualquer coisa qualquer ação você está aqui por um objetivo eu estou aqui falando com algum objetivo você vendeu um serviço com algum objetivo você precisa saber quais são esses objetivos o objetivo às vezes não é só escrever código para um programador o objetivo é escrever código não, não é escrever código esse é o passo 1 se você vai resolver um problema esse problema tem que ter uma razão porque eu estou resolvendo esse problema tem uma solução melhor eu deveria estar fazendo dessa forma essa é a melhor solução que eu posso oferecer qual é a razão de existir desse projeto dado que eu tenho essa ideia inicial eu, o cliente e assim por diante o que é o que deve ser feito para resolver esse objetivo para atingir essas razões que eu listei agora isso é o que a gente costuma eu não escrevi o nome mas é o que a gente costuma chamar de escopo vamos dizer assim para isso acontecer aí vem o problema dá para fazer este software pergunte para qualquer desenvolvedor ah, talvez dê não sei, eu não tenho certeza quando isso acontece é simples entender por quê porque ele está imaginando porque pode acontecer milhões de coisas o cara pode esquecer de me passar alguma coisa eu posso achar um bug que eu não esperava o meu colega do lado pode ter uma dor de barriga então se tudo der certo talvez funcione isso aqui que a gente está falando e esse se nada der errado e não é que nada der errado mas se passo 1, passo 2, passo 3 acontecer ou seja, se essas premissas acontecerem talvez eu consiga entregar alguma coisa que foi o que eu imaginei como solução dado um certo nível de risco ali dentro desse sistema dado todos esses parâmetros e isso não estou falando que são 100% dos parâmetros são os parâmetros mínimos é o mínimo e eu digo que isso é o mínimo porque por muitas e muitas vezes dados todos esses parâmetros ainda eu coloco um time para desenvolver ele começa a fazer sprints começa a fazer sprint planning todas aquelas ideias de mundo ágil mas vira e mexe eu faço um teste no meio do projeto eu pergunto o que você está fazendo agora nesse projeto você sabe para que serve esse projeto? normalmente ele não sabe você sabe em que ponto você está nesse projeto? também normalmente ele não sabe e se eu perguntar quanto está pronto e quanto falta também normalmente ele não sabe ele prefere se manter bem focado só naquilo que ele faz por mais que o estilo de trabalho seja dizer tudo o que a gente está fazendo o tempo todo fazendo status o tempo todo todo mundo se conversando ainda assim existe essa barreira onde o indivíduo consegue não entender aonde ele está e aí o ponto final de tudo isso é a estimativa e isso normalmente é o que eu faço de fato em todo projeto todo projeto para mim tem esse formato onde a estimativa é sempre o último cara de toda uma lista isso daqui parece que é um grande documento que todo mundo já bate até aquela reação putz o cara ficou dois meses especificando um sistema e normalmente eu vou dizer eu escrevi 100 propostas normalmente fecha 1 a cada 3 então eu escrevi umas 100 e poucas propostas em 2 anos cada uma dessas propostas leva em média em média meio dia para fazer mais ou menos se muito é uma reunião alguma coisa desse tipo e é assim que eu escrevo uma proposta dificilmente o que eu erro é a estimativa e aí eu vou chegar no ponto não quer dizer que eu acerto a estimativa porque a ideia não é acertar uma estimativa o que normalmente dá errado é quando eu negligencio as premissas ou eu negligencio o processo agora dado que eu fiz tudo certo entre aspas dada a minha visão de certo que é fazer o processo corretamente controlado corretamente com um bom desenvolvedor uma boa equipe um bom cliente etc é mesmo assim se não couber nesse prazo se não couber não coube ponto é simples assim eu trabalho da seguinte forma eu sou uma empresa de serviço eu sou o dono dessa empresa se o projeto tem lucro é o meu lucro se ele tem prejuízo é o meu prejuízo é o risco do negócio eu tenho que minimizar obviamente esse prejuízo eu tenho que ter perto de zero seria o ideal não quer dizer que eu vou eu vou eu vou assumir que o risco é impossível é um risco que eu tenho que controlar 100% por isso eu vou ficar dois meses especificando projeto ou coisas desse tipo mas eu tenho de fato métricas métricas que eu tenho que acompanhar o que são essas métricas é o que vocês já viram de agile normalmente a gente usa backlogs tem histórias tem acompanhamento do cliente tem retrospectivas tem reviews tem um mínimo de artefatos de controle para que isso aconteça essas métricas não são métricas hard a outra coisa que o pessoal vai discutir muito eu devo colocar pontos eu devo colocar horas em resumo que isso aqui pode vir uma palestra inteira eu costumo usar pontos onde são projetos longos muito longos quando são sei lá um ano e para projetos curtos o que são curtos para mim na minha cabeça curta é 3 meses aí eu acabo usando horas para fazer essa estimativa e no final das contas independente de qual metodologia eu uso ou qual todos os processos qualquer programador no final vai chegar e dizer sempre a mesma coisa isso vai dar merda sempre e normalmente ele costuma dizer isso para todos os projetos então obviamente em algum momento ele vai acertar e no final quando der a merda ele vai falar eu disse que ia dar merda a única resposta que eu posso dar nesse sentido é se você sabia tanto o que ia dar porque não fez nada a respeito e deixou dar é a prova de que você não sabia o que ia acontecer então todo mundo sempre pensa assim pode acontecer milhões de coisas então eu não vou dar um número porque esse número pode estar completamente errado na cabeça dele sempre pode acontecer algo completamente desastroso ele pensa que vai ser algo assim sempre é um desastre isso pode acontecer eu não posso dar um número e essa ideia de número é complicado porque a gente pensa em fórmula então vamos fazer pontos de função vamos fazer story points vamos fazer working hours etc então tem essa ideia da fórmula da redução numa equação de que é possível controlar todas as variáveis e que eu consigo chegar em algum lugar bem definido usando uma fórmula não tem o mundo ideal isso aqui é a filosofia que a gente aprende no mundo dados as condições ideais temperatura pressão sem atrito arredonda tudo tira todas as variáveis e aí se você chutar uma bola ele vai setinha até o fim e atinge o objetivo esse seria o mundo ideal no mundo normal a gente sabe que a bola vai fazer exatamente algo desse nível sempre acontece isso e você fica aquela cara de surpresa todas as vezes que ele acontece todas as vezes é impressionante todas as vezes o cara está buscando incêndio atrás de incêndio correndo atrás do próprio rabo e aí eu sempre fico pensando eu sou desenvolvedor também o que diabos é tão difícil de se fazer que o cara fica fazendo esse ciclo o tempo todo o mais básico e essa resposta mais básica é que nada vai sair reto como eu espero nunca vai acontecer eu faço uma estimativa eu estimo que ele vai chegar naquele ponto final ali em algum momento dado que eu chute certo dado que nada é errado dado que não tem um buraco no meio do caminho então se eu não eu tenho esse monte de incerteza qual é a única coisa que eu posso fazer para atingir esse objetivo eu vou chutar a bola ele vai sair de direção eu tenho que monitorar isso checar que saiu trazer ele de volta tentar ver se ele continua ele vai sair de direção de novo novamente eu vou trazer de volta e assim é que eu chego no final essa é a fórmula mais simples do mundo isso aqui é agile one on one vamos dizer assim é a única coisa que você precisa saber e a premissa errada é que a estimativa que eu dou aqui ela é uma adivinhação que vai funcionar até o final ela não vai ela é uma ideia de onde eu quero chegar uma visão de onde eu quero chegar mas ela não é a verdade final só vai acontecer dessa forma se existir uma dança correta entre cada um da equipe eu digo não só desenvolvedor o cliente o gerente enfim qualquer um envolvido nesse processo para que a bola de fato chegue no objetivo que eu quero e nesse sentido aqui vem a minha grande crítica em termos de todos os grandes discursos que se faz no mundo de software é muito bonito a gente falar não, software quando a gente vê nos filmes quando a gente faz que vê cases case do linkedin case do google etc e as coisas são sempre bonitas eu vou dizer assim isso são bolhas são bolhas no mundo real isso não acontece no mundo real eu como prestador de serviço eu compro serviço eu vendo serviço o cliente ele compra serviço ele vende serviço são trocas de valor o tempo todo e não é um playground não é uma ONG não é nada disso é basicamente um compromisso com um pagamento e um serviço não funciona diferente todas as vezes que alguém começa a entrar nessa discussão a única discussão que eu posso chegar é a seguinte se você quiser isso eu posso permitir a gente diminui o seu salário para um quarto você ganha o risco da empresa e a gente faz de qualquer outra forma que você quiser isso não vai acontecer o que acontece é o seguinte a maioria de todo mundo que trabalha nesse mercado de software ele recebe independente se o negócio deu certo ou errado o dono da empresa de serviço é o contrário eu por exemplo se deu prejuízo eu assumo prejuízo alguém que está numa equipe vai ter sempre motivação de fazer a coisa mais fácil primeiro é sempre assim que funciona não vai ser diferente e quando alguém fala eu sei uma fórmula é só sair fazendo e vai dar certo uma hora eu vou dizer não funciona o que sempre costuma acontecer é algo que parece assim não vai tocar eu fico olhando eu fico olhando o cenário sendo mais ou menos assim é o que eu sempre vejo acontecer o cara não é só confia em mim que eu consigo fazer e normalmente ele não consegue e não consegue porque a gente trabalha no mercado de escassez a economia só existe porque não existe recursos ilimitados onde parece que existem recursos ilimitados que são as bolhas parece que você consegue ir até um certo ponto assim normalmente isso não acontece a bolha explode então a gente sempre costuma ver janelas pequenas de tempo todos os grandes cases que vem em artigo procure depois um ano depois e vê se continua na mesma forma normalmente não continua no mercado de escassez ela é boa porque só quando eu tenho escassez eu sou obrigado a tomar rotas diferentes para resultados melhores se eu tenho recursos ilimitados e tempo ilimitado basta eu continuar fazendo da mesma forma porque eu não vou precisar fazer diferente porque é ilimitado de qualquer forma dado que eu não tenho isso dado que eu tenho uma constraint no meio do caminho eu sou obrigado a encontrar uma solução melhor do que o que eu já sabia antes então qualquer um que diga é impossível fazer da forma A eu vou dizer vamos encontrar a forma B é assim que funciona e finalmente essa ideia toda da estimativa que eu coloquei como conceito é só para dizer o seguinte a estimativa ela é só um tempo referência é óbvio que se alguém for burro o suficiente para estimar que dá para fazer um e-commerce em um dia ele é completamente sem noção vamos desconsiderar o caso extremo não é completamente sem noção dado que eu tenho um tempo razoável eu estou falando de 3 meses 6 meses dá para fazer muita coisa nesse tempo é o que eu vou fazer com esse tempo e como eu vou fazer não é simplesmente colocando um processo que eu vou fazer isso acontecer não é simplesmente colocando medidas que eu vou fazer isso acontecer é monitorando no dia a dia atuando nesse dia a dia não tem uma resposta que isso significa coloque uma fila coloque pontos coloque não estimativas ou qualquer coisa desse tipo normalmente o que vai acontecer é que você espera que alguma coisa aconteça dessa forma e ela normalmente não acontece provavelmente vamos ter mais tempo agora durante as perguntas mas foi só para dar uma realçada nesse assunto e não ser tão técnico nessa ideia então eu espero que vocês tenham aproveitado o evento teve bastante coisa interessante e continuem conversando continuem discutindo e aprendendo coisas novas obrigado